O que é a beleza? Não toque em mim, monete-quim 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 Tu vai levar a no fucil O pé mais bonito do Brasil É beleza E eu disse que não punha pro dedo porque tava brigado com a minha cura Agora se você gritar comigo, eu dou uma mãozada no seu fucil, você pode desmanchar o cacete Agora se você gritar na minha cara eu meto um fucil na sua cara Eu meto uma sábia no seu fucil Viu? Você não arrete não que eu fico logo doidinho Se você gritar comigo, você pode ser o cão Você quiser desmanchar, 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 desmanchar desmanchar, desmanchar, desmanchar essa porra desmanchar Agora não venha gritar na minha cara não que você vai pelo pé Não grite não Não venha só mostrar porque você tá Você gritar na minha mão Gritar na minha cara Beta o murro na sua cara viu? Não grite não. Você sabe que eu não aguento grito de porra nenhuma. Não grite não. Não vá, não vá tirar onda não. Se quiser desmanchar, desmancha porque me gastou. Não, eu não gritei não, vovô. Você gritou agora mesmo? Não grita a minha coisa. Não vá gritar não. Tu está com algum problema na cabeça? Quem é que está gritando aqui? Falando normal, vovô. Eu estou dizendo a você. Estou dizendo a você. Tu está ruim em vestir alguma coisa ruim. Acho que não fez bem essa noite de amor para o senhor não, vovô. O senhor está meio ruim na cabeça. Não está muito bom não isso. Deixa aí, rapaz, Ana Maria Braga. Eu não gosto muito desse problema, não. Não, mas ela é limpeza, essa mulher é limpeza. É, é a previsão do ano aí, ela dá aí. Quem sabe da vida da gente é Deus. Olha, deixa eu dizer. É, ela só dá um resumo, sabe, vovô. Deixa eu dizer um negócio a tu. Deixa eu dizer um negócio a tu. Ah, então quer dizer que o senhor está chateado porque eu falei alto? Não, você está chateado e brinca com qualquer um. Não grita na minha cara, não. Eu não falei não. Você que quer desmançar, desmança. Eu não falei, eu não falei alto não, vovô. Você gritou na minha cara? Gritei não, vovô. Tu está confundindo, vovô. Olha, ela vai aceitar um café. Mané, foi uma noite maravilhosa, mané. Foi muito, vovô. Mané. Ai, 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 ai. Fez de tudo. Eu fui dormir, era quase quatro horas da manhã, mané. O senhor fez outras posições? Mané, vai te lascar, mané. Tu quer saber até o jeito que eu comi minha mulher? Vai te lascar, mano. Porque faz tempo que tu não faz. Tu fiz assim... Não, 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 não interessa, não. Se você quer saber demais. Quantas vezes tu fez? Não, não, não. Oxe, dá para tu dizer, não é? Mané, eu fiz cinco, fiz seis, fiz duas, fiz uma. Fiz cinco, foi. Eita tacada da boa, hein? A vida na cabeça dele está cansada. É. A vida na cabeça dele está cansada. Foi. Foi cinco. Mas também vou dar votação, né, velho? A coisa estava difícil, não foi, mané? Foi, velho. Rapaz, parecia uma coisa. Toda vez tinha uma coisa. Toda vez tinha um... Que é? Diminuiu um pouco. Diminuiu. Tu está olhando meu ovo, mané? Diminuiu um pouquinho. Rapaz, tu deixa meu ovo em paz, mané. Pelo amor de Deus, velho. Diminuiu. É um bicho sato do caralho. Deixa eu ver, deixa eu tocar nele. É o que, rapaz? Olha. Espera aí, rapaz. Vovô, rapaz. Tu me respeita, viu? 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 Vovô. Tu me respeita. Vovô. Não, não tem negócio, não. Mas vim pegar ele, meu ovo. Está feito com o Didinho. Agora, o Didinho, eu disse aí. Vovô. Meu filho é que desse coisa. E o safado tem o dano mesmo. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, nesse tempo que ficou ali na casa, só aprendeu alguma coisa, vovô? Aprender o quê? Quero que abandem mais na minha vida. Não, que a gente depende de outras pessoas, né? Mané. Mané, tu... Tu é meu filho, mané. É isso. Vou conversar com minha filha. Direitinho, entendeu? Vou dizer que aquilo foi uma calúnia. Tu vai dizer mesmo, vovô? Vou dizer, mané. Por quê? Quando ela chegar aqui, tu vai dizer mesmo? Vai dizer como é? Eu não disse agora, mas porque eu me esqueci. Por que o senhor está gritando comigo, gritando? Eu estou gritando porque você gritou comigo. Eu não gritei, não. Você gritou, Cecília. É o jeito de falar. Ah, e o jeito de falar é o meu jeito de falar e eu não amosar com você. Por que o senhor grita comigo, eu não posso gritar com você? Mas porque eu sou o seu avô. Você não é meu avô, não. Eu sou o seu avô e você não é o meu avô. Eu pensei que tu era meu genro, não o meu avô, né? Não, eu sou o seu avô, entendeu? Pensei que tu era meu sogro. Não, eu sou o seu avô. E eu sou o teu genro, né? Não, você não diz que é isso. Esse é o meu vovinho, meu voinho, não sei o quê. Meu vovô. Meu vovô? O senhor está novo, eu falei normal porque... Falou alto. Falou alto. O senhor está falando alto, eu posso gritar. Se o senhor falar alto comigo, eu grito com o senhor. Ih, eu dou uma mãosada, eu não consigo. Eu estou disposto para... Hoje eu estou disposto para brigar. Fez a boa, né? Aí está... Novo, novo, novo. Novo, 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 né? Novo, novo. Mas não trocou o short. Por que o senhor fez isso? O quê? Não trocou o short. Eu vou tomar banho, mano. Hoje eu vou tomar banho. Ih, não tiver amor sujo, foi? Não, 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 não. Eu tomei banho ontem. Como se não trocou o short? Mais... Dois de manhã. Tá deixinando. Eu estava passei a noite nu, mané. Passei a noite nu, mané. Passei a noite todinha nu, mané. Acabou, vou. Oxe. Eu entendo, senhor. Nem falar com o povo. Tu ligasse para mim, telefonado para mim? Ligar uma porra. Estava indo nessa casa aí. Estava desligado. Ah, tu ligasse telefone, não foi? Mais, 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 mais. E aí? Estava falando... Ah, desligou na malandragem o telefone. Claro, mané. Ah, entendi. Dormiu cedo, não foi? Fechou tudo cedo. Eu com fome, com sede, no jantei. Não é bom, vovô. É assim mesmo. É assim mesmo. Olha, mané. Ela vai estar ajeitando um comerzinho para tu, viu? Não, não quero mais nada, não, vovô. Quero mais nada, não. Quer comer, não é? Não quero, não quero não. Nem quer água, nem nada? Não quero nada, não. Então vai embora para a tua casa. Estava fazendo o que é aqui. Vai embora, vai lá. Vai embora lá. Vem cá lá. Não, vovô. É que eu tenho um coração bom, sabe, vovô. Eu me esqueço rápido das coisas. Eu me esqueço. Assim... Porque o negócio desse aí... Eu me lembro assim, por alto, que eu cheguei para o senhor e disse assim, vovô, eu vou fazer a frente para o senhor. E o senhor disse assim para mim, Mané, ajeita para mim que tu hoje vai para casa, tu também vai. Aí já me deixasse um dia lá. Hoje é dia 31. Tu dissesse ali agora que Zaliquinha só vai chegar de quatro horas da tarde. Não, mas eu ligo para ela. Ela chega mais cedo. Aí ela chegar ali e não querer nada comigo. Aí eu fico um ano novo lá. Imagina que coisa linda. Mané, é o seguinte. Ei, ei, peraí. Peraí. Eu não prometi que ela ia voltar para você. Eu prometi que eu ia para lá com ela. Se ela quer ou não quer, ia com ela. Fale com o seu neto para ver se ele arruma água para mim. Eu não corri atrás de tu? Não corri para uma água para tu? Tu falar com ele assim, dizer, meu netinho, o senhor... Amanhã eu vou. Amanhã. Aí eu vou passar o ano novo... Hoje eu vou falar com ela, Mané. Olha para mim. Imagina eu passar o ano novo, todo mundo rompendo o ano com a família. Ei, beleza. E eu aí só assim. Mané, Mané. Não tem ainda daquela água. Daquela água de ontem. Será que dava para tu jogar isso? A gente pode testar, mas a água foi feita para o senhor, né? Sério? Esse negócio... Posso testar? Se der, se ela ficar mais brava ainda, aí lascou tudo. Lasquei-me. Aí lascasse. Lasquei-me. Aí eu tenho água aí. Tem uma meia garrafa daquela água benta aí. Daquela água? Daquela de ontem. Eu posso testar, né? Hoje vai ter uma live aí que eu vou fazer, que é o negócio da Rai Tambaba. Se ela... Eu posso entrar, Mané? Na Rai Tambaba? Não, porque... É aquelas perguntas, sabe, vovô? Aquelas perguntas safadas. Perguntas safadas? É, Mané. Mas é a última do ano, sabe, vovô? Porque assim... A gente vai renovar o contrato. A gente vai fazer um programa semanal com ele, que ele paga direitinho. e ele quer mostrar a divulgação do filme, sabe, vovô? Aí eu vou ver... É, no dia... Agora no... A última do dia. A última do ano. É hoje, seis horas. Ele quer mostrar as fotos que ele vai usar na divulgação do filme. Eu tenho que ver o seu filme pornô. O seu filme... Qual o filme pornô? O do senhor Pimentinha. Eu não tenho filme pornô, não. Qual o filme pornô que eu tenho? Não, rapaz. Qual o filme pornô que eu tenho? O Pimentinha. Porque tu está esquecido desse filme. Eu não tenho filme de porra nenhuma de Pimentinha. Vai se lascar para lá. Não. Você com sua porra da sua Pimentinha. Você me tapeou aí. Diz que tinha uma tapeou... Um... Um negócio com dinheiro que ia rolar. Do... 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 Do a pimenta. Do negócio. Do coisa e tal. E não sei o que. E dinheiro não rolou. E você disse... Calma, vovô. Você vai se lascar para lá. Não é reto não, meu. E não tem porra de filme nenhum. Vai se lascar para lá. Não, justamente isso. Eu quero ver o que ele vai me mostrar. Ah, eu quero ver. Não vai me mostrar nada que eu não fiz filme de porra nenhuma. Eu disse que... Vai se lascar você e seu filme e seu... Ele disse que... E seu safado de droga do seu colega. Ele disse que já tinha cenas exclusivas. É. De que? De mim? Eu não vi. Olha... Olha... Cenas exclusivas do senhor. Diz que o ator... O outro ator... Quadjuvante. Que o senhor é o ator principal. O outro ator quadjuvante é Kid. Kid Bengala. Mandou um recado para o senhor e tudo. Para pegar a sua mãe. Para pegar a sua mãe. Só se foi. Para se lascar você e Kid Bengala e a caceta toda. Rapaz, tu está brabo que é a porra. Véi, por que você querer me botar numa porra de um filme desse que eu não ator? O senhor não está não. Eu tenho que ver para saber quem foi que fez esse ator. Quem foi o ator? Eu sei lá. Pode ter sido, pode ter sido qualquer coisa. Agora eu não. Agora veia só. Eu fiquei com uma dúvida viu, véi. Fiquei com uma dúvida aqui pesada porque... Como é que tem cena exclusiva? Tem essas cenas todas. Mas o senhor está dizendo, jurando de pé junto que não fez. Tu não fizer esses filmes não, mané? Eu fiz filme de porra nenhuma, mané. Tu está conversando merda, mané. Eu fiz filme de que? Só se tu pegasse eu tomando banho aí e filmasse. Só se tu pegasse eu fazendo amor com a minha velha e tu filmasse. Entendesse? Eita. Só se tu fizesse isso aí. Fizesse ontem foi? Foi. Só se você pegou e filmasse esses sapatos desses aí. Aí eu vou botar você na polícia e você vai se lascar comigo. Viu? Eita porra. Viu? Deixa eu ver um negócio aqui e você vai ver. O que é? O que é, mané? O que é? Deixa eu ver aqui o negócio rapidinho segurar? O que é, mané? O que é? O que é? O que é? Tá aí, mané? Estava aqui, velho. Consegui. O que, mané? Olha. Eu deixei filmando um celular ontem aí e eu consegui entrar. Filmei a noite todinha. se um pegaço meu vó é um filho de rapariga você me dê esse filme, viu? você me dê esse filme aí, viu? se você não sai eu ainda esse filme aí você vai te cascar comigo, viu? eu filmei, vovô ei, 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 cuidado vovô, cuidado me dê, me dê me dê, me dê me dê seu filho de rapariga me dê seu filho de rapariga me dê seu filho de rapariga